Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela FCC e olha o ano aí, a gente tá em 2019 e essa questão é de 2011. Quando a galera pede as questões assim que são mais antigas e aí um pouco mais antigas, quase 10 anos dessa questão aí, olha, é porque ela é boa. Quem sugeriu essa questão foi a Eveline Andrade. Eveline, muito obrigado por essa questão, ela é bem legal e ela queima a nossa cabeça pra gente resolver esse negócio, certo? Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também no blog do Matemadicas. Eu falo blog, mas na verdade tá virando site, né? Olha o spoiler, é pra quem não visitou. Dá uma visitada lá, confere, deixa um recado. É bem legal esse retorno de vocês. Então eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução. Você já se inscreveu aqui no canal? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? O enunciado é pequenininho e aí você fica tentando, 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 tentando. Esse tipo de questão é bem comum em provas, é do tipo da questão que ela não é tão difícil, mas também pra resolver não é tão fácil. E ela vai te segurar um tempão pra resolver, ou seja, quando você pegar esse tipo de questão, pula e resolve no final, quando você tá mais tranquilo. Então, ó, vamos resolver, vamos ler o enunciado pra você ver que se não existe uma fórmula pra resolver, você tem que raciocinar e vai sair o resultado. Acompanha aqui comigo. Em uma campanha de doação de livros, X pessoas receberam 4 livros e Y pessoas receberam 3 livros, sendo X e Y números inteiros. Ou seja, não é número com vírgula, porque senão, né, imagina, 1,2 livros. Se foram distribuídos 100 livros, então as possibilidades diferentes para X mais Y são em número D. O enunciado é pequenininho, que nem eu falei, dá quase nada de dados do problema e a gente tem que resolver. Então, ó, vamos anotar. As pessoas têm do tipo X e do tipo Y. Os grupos, né, X e Y. A galera em X vai receber 4 livros cada um e a galera em Y vai receber 3 livros cada um, certo? E o total são 100 livros. Ele quer saber quais são as possibilidades de distribuição entre X e Y pra que dê esses 100 livros. No começo você fala, como é que eu vou fazer isso? Vamos tirar do português, que isso aqui ainda tá no português. A gente tem que montar as continhas com sinais e tudo pra gente entender. Então, se a gente pegar as pessoas do tipo X e distribuir 4 livros pra cada uma delas, mais os 3 livros pras pessoas do tipo Y... Pessoas não, né, na verdade é grupo. Tem que dar um total de 100 livros. Então, a partir disso, a gente vai resolver. Ele quer saber quantas possibilidades esse X e esse Y vão ter. Por exemplo, assim, ó, vamos entender. Aqui, se for 1, 4 vezes 1, são 4 livros aqui. Quantos livros faltam pra gente distribuir aqui? Seria o 99. Então, tem que ser aqui 33. Mais ou menos assim, ó, 3 vezes 33 dá 99. Ó, mas aí já não vai dar, porque aqui tem já 4. Então, o X vai ter um número, o Y vai ter outro número e podem ser vários números. Ele quer saber quantas possibilidades. Deu até um nó na hora de explicar aqui. Então, vamos entender isso aqui como a gente faz. Vamos pensar nesses 4 aqui, ó. Esse X pode ser quanto no máximo? Se a gente pegar 4 vezes 25, vão dar 100 livros. Só que a gente tem que distribuir pra galera aqui, que vai receber 3 livros, certo? Ou seja, não pode ser 25. Tem que ser abaixo de 25. Então, eu vou colocar aqui assim, ó, 4 vezes X mais 3 vezes Y igual a 100. E a gente vai fazer as possibilidades. E o Y? O Y, vamos pensar, 3 vezes quanto que vai dar perto de 100? Vai dar 33. 3 vezes 33. Vai sobrar um livro. Vai dar 99. Sobrando um livro, mesmo assim, não vai dar, porque tem que dar ainda 4, certo? Então, o 3 tem que ser abaixo de 33. Vamos começar aqui pelo 25. Acompanha aqui comigo. Solta a caneta. O 25 não pode ser 25. Tem que ser abaixo de 25. Quanto que tem que tirar desses 25 livros cada um? Tem que tirar, pra o Y entregar cada um, tem que tirar pelo menos 3. Então, desses 25, vai pra 22. Certo? 22 livros. Se a gente pegou o 25 aqui e tirou 3 livros, a gente pega esse 22 e tira 3 livros de novo. Então, vai ficar 4 vezes 22 menos 3 vai dar 19. Vamos continuar nesse raciocínio. O próximo, a gente vai tirar 3 daqui. 19 menos 3 vai dar 16. Então, ó, daqui pra cá, menos 3. Daqui pra cá, menos 3. Qual que é o próximo? 4 vezes 16 menos 3 vai dar 13. De novo, 4 vezes 13 menos 3 vai dar 10. A gente está abaixando. 4 vezes 10 menos 3 vai dar 7. 4 vezes 7 menos 3 vai dar 4. E 4 vezes 4 menos 3 vai dar 1. E aqui, se a gente tirar, vai ficar com negativo. Então, acompanha. Daqui pra cá, menos 3. 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 E daqui pra cá, também menos 3. Esse menos 3, a gente usou por causa desse 3 aqui. Então, vou colocar mais aqui. Esse aqui, a gente... Voltando. Esse menos 3, a gente usou por causa desse. Se esse aqui é menos 3, esse aqui é 4. Porque, ó, 3 vezes 4. 4 vezes 22, 88. 88 pra 100, que são 100 livros, faltam 12. Esses 12 têm que ser divididos em 3 pessoas. 12 dividido por 3 vai dar 4. Cada pessoa vai receber 3 livros, um total de 4 pessoas. E isso aqui vai dar 100. Como daqui pra cá, a gente foi tirando 4, foi tirando 3, ó, 3, menos 3, menos 3. Aqui, a gente vai somando 4, porque é múltiplo de 4. Então, ó, 3, 4 mais 4 vai dar 8. 3 vezes 8 mais 4 vai dar 12. 3 vezes 12 mais 4 vai dar 16. 3 vezes 16 mais 4 vai dar 20. 3 vezes 20 mais 4 vai dar 24. 3 vezes 24 mais 4 vai dar 28. E 3 vezes 28 mais 4 vai dar 32. E se você fizer todas essas contas aqui, isso vai dar 100 em todas elas. E aí, a pergunta, deixa eu colocar aqui, ó, daqui pra cá foi mais 4, mais 4, mais 4. E a gente para aqui, porque daqui, se a gente colocar mais 4, vai passar desse 100. Então, é o seguinte, a pergunta do problema é, então, as possibilidades diferentes para x mais y são em número d. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 possibilidades. E isso está na alternativa C, certo? Essa questão é bem legal. Ela foge um pouco do que a gente está acostumado a pegar. Ela junta raciocínio lógico com matemática. Então, ela é muito legal porque a gente não tem uma fórmula fixa para resolver. Existem várias maneiras. Essa maneira é que eu achei a mais intuitiva, a mais didática para que você aprenda, certo? Mais uma vez, Eveline, muito obrigado por essa questão. Ela é bem legal mesmo. Fazia tempo que eu não pegava uma questão, assim, bem elaborada, cheia de requinte. Esse tipo de questão, que nem eu falei, ela tem que ser resolvida com calma, com tranquilidade, sem aquela afobação, porque senão você vai querer resolver isso aqui, porque isso acaba fazendo a gente pensar e a gente perde um tempo. E isso eu chamo de questão passatempo. E aí, se você já terminou a prova, já está de boa, pega essa questão, resolve ela aqui, ó, dá um clique e você deslancha ela. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Pega essa questão, encaminha para aquela pessoa que gosta de pensar em matemática, que é bem legal mesmo. Muito obrigado mais uma vez por assistir essa questão até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal, dá aquele joinha, compartilha esse vídeo que é bem legal essa questão e vamos para a próxima. Obrigado e tchau!